Música Nem só de filme e arte vive o vencedor do Oscar, Guilherme Del Toro. Faz pouco tempo, um dos seus grandes sucessos foi Pacific Rim. No Brasil, o filme se chamou Círculo de Fogo. No longa, de 2013, Del Toro faz uma imersão ao imaginário de sua infância. Ele construiu uma obra que tem como inspiração as séries de Tokusatsu. Para quem não conhece a expressão, Tokusatsu se refere a seriados japoneses do século passado. Os curtas eram povoados por monstros. Ultraman, Jaspion, Jiraiya, todas são séries dessa linha de ficção científica. No entanto, ao construir Círculo de Fogo, Del Toro não elaborou uma obra com prédios de papel para serem destruídos por criaturas feitas de borracha. No Tokusatsu, os monstros e robôs eram atores, vestindo fantasias toscas. Os efeitos especiais eram raios e faíscas, tudo muito mal elaborado. Del Toro foi na direção contrária a disso. Ele utilizou os mais modernos efeitos visuais para criar um mundo perfeitamente povoado por caijus e jaggers. Em Círculo de Fogo, de 2013, os caijus são monstros que surgem em determinada área do Oceano Pacífico. Os gigantes atacam e destroem cidades costeiras. Para revidar, os humanos criam enormes robôs tripuláveis. Estes são batizados de caçadores ou jaggers, em alemão. Os androides são a única máquina de guerra que possui força e poderio de fogo para combater os caijus. Além dos efeitos especiais, a película é interessante por outro motivo. Del Toro monta uma história que explica o inacreditável dos seriados japoneses. Fornece a eles uma explicação lógica palpável. Por exemplo, o filme mostra que os robôs são sempre tripulados por dois ou mais pilotos. Ele explica que um cérebro apenas não conseguiria comandar tamanho poder. Elucida também porque os ataques acontecem apenas em países asiáticos. É lá que está a fenda dimensional que traz os monstros para a Terra. O filme ainda dá outros detalhes daquele mundo. Pela primeira vez apresenta o que acontece com o cadáver gigantesco dos monstros. A fita mostra que os bichos são valiosos e abastecem um mercado negro sinistro, parecido ao de animais em extinção na África. O mais incrível é que nessa ficção, Del Toro também consegue colocar sentimentos. Ele constrói os personagens humanos mostrando suas dores. O diretor traz à tela o passado dos protagonistas. Isto para explicar os traumas que os ataques de Kaijus causaram em sua vida. Isso fornece uma motivação para que homens e mulheres entrem nos robôs para combaterem seres gigantescos. Como era de se esperar, quatro anos depois, Círculo de Fogo ganha sua continuação. O novo filme é chamado Círculo de Fogo – A Revolta. Desta vez, Del Toro participa apenas como produtor. Isso tira um pouco o brilho do filme. A sequência é pura aventura. A película traz John Boyega liderando uma equipe de jovens pilotos de Jaggers. Estes precisam enfrentar monstros Kaijus, Jaggers rebeldes e híbridos dos monstros com os robôs. A fita tem a influência de filmes de pilotos, como Top Gun, e de filmes adolescentes, como Goonies e a série Stranger Things. Seja pelos efeitos especiais, pela boa trama ou pelo gosto de voltar à infância, vale a pena assistir Círculo de Fogo e seu derivado. O filme é uma ótima diversão para fim de semana, com prova que mesmo gênios como Guilherme Del Toro puderam soltar a imaginação vendo filmes de monstros na infância. Certamente esse incentivo à criatividade, no início da vida, criou o gênio vencedor do Oscar que hoje todos admiramos.